Olá galera, hoje nós vamos treinar um dos movimentos bem utilizados na capoeira, mas que muitas pessoas ainda tem uma certa dificuldade em fazer ele, que seria o AU da capoeira, ou melhor, no dito popular que as pessoas falam muito, a estrelinha, que todo mundo faça besteirinha, e aí vamos tentar fazer? Bom treino para vocês, se cuidem, vamos lá. Bom, e vamos lá, olha só, como eu falei, hoje nós vamos trabalhar somente o AU, a ginga, o AU, então olha só, o movimento do AU seria o que? Toda vez que eu for pro lado direito meu, ó, coloco minha mão no chão, levanta minha perna esquerda, jogo minha perna esquerda e tento colocar a mão esquerda do lado da direita, olha só, você viu que eu não caí, quando eu faço ao contrário, aí eu coloco a mão esquerda no chão, abaixo um pouco, ó, já estou mexendo a minha perna direita, tá vendo, ó, coloco a mão esquerda no chão, jogo a perna direita e tento encostar a mão direita próximo à esquerda, vocês viram? Pra quê? Pra que você vá sempre nesse movimento de vai e volta, ó lá, novamente, ó, ó, vou para o lado direito meu, ó, a minha mão balançando, vou pôr ela no chão, agachei um pouco, jogo a perna esquerda, ó, apontei na perna esquerda, viram? Quando eu aponto na perna esquerda, vou jogar a perna esquerda e encostar a mão esquerda próximo à direita, entenderam? Aí eu vou ao contrário, ó, sem cair no chão, ó, ó, o movimento do AU, ele é muito feito nas rodas de capoeira, por quê? Ele é um movimento de deslocamento, então ele é feito de várias situações, tanto os de golpes de linha, é, golpes rodados, na ginga, golpe apanhados, é, tem AU e ponte, tem vários tipos de AU, mas o primeiro deles, o básico de todos, é esse AU, é o AU simples, ou chamado de estrelinha pelas crianças. Então, vamos treinar? Vamos lá, então. O próximo passo de fazer o AU seria também fazer o AU como? Você vai se dominando mais, então você vai fazendo ele mais aberto, mas se você ainda não tem essa condição de fazer um pouco mais aberto, continue fazendo ele encolidinho, para você ter esse domínio, para que depois você consiga fazer o AU mais aberto. Quanto mais você abrir o seu AU, fica mais bonito, é, você tem mais domínio, mais confiança no movimento. Entenderam? Vamos fazer, então? Vamos lá, galera! Vamos lá, galera! O próximo passo, você pode fazer o AU somente gingando, faço a ginga, ou eu conto um, dois, três, faço a minha lua de frente e faço o AU como você quiser. Como você tiver um domínio, você pode fazer ele com golpe ou sem golpe. Mas isso aí é um critério seu e você tem que treinar, pelo menos, a ginga e o AU, tá bom? Então, até a próxima aula. Um abraço a todos! Então, esse é um movimento onde você pode fazer de qualquer lugar, golpe rodado, de apanhado, você tem que ter o quê? O domínio só do AU, tanto para a direita como para a esquerda. É que nem eu sempre expliquei no vídeo. Sempre que você for para a direita, é a sua mão direita que vai ao chão primeiro. Primeiro, a gente tem que aprender a dominar esse movimento. Então, vamos fazer o quê? Primeiro, colocar a mão direita no chão, se eu vou para o lado direito meu, colocar a mão direita. Depois, levanto bem devagar assim, só para trocar. Vou pular, coloquei a mão direita, já levo a perna esquerda e coloco a mão esquerda junto, para me cair do lado de pé. A mesma coisa seria para o lado esquerdo meu. Então, a maior dificuldade é você assimilar a posição das suas mãos e pés. Só isso. Mas fora isso aí, não é um movimento tão difícil, é um movimento muito utilizado na capoeira mesmo. E você pode fazer ele de qualquer maneira mesmo. Beleza? Vamos lá então, até a próxima aula. É só isso para vocês treinarem hoje. Valeu!